Eu já vivi de tudo que era pra viver Já briguei com tudo pra não te perder Deixei de fazer coisas que me faziam bem Tô amargurado, sozinho, sem ninguém Já revirei a cara, só tenta só te encontrar Mas não achei nada, você não tava lá Mas encontrei o bilhete que me fez acordar Pode ser meu seu caminho, tem outro em seu lugar Oh, cara na fada, você não vai ligar É tudo isso que eu ver, vivo no meu pé Que estou bebendo até olho na cara E essa dor não para, não para, não para, não para Oh, mulher na fada, você não vai ligar Não venha sem desquecer O que você tá fazendo, eu juro que eu não mereço Só cometi um encer, sabe qual é Foi amar muito esse amor Oh, cara na fada É de negócios ao fim E liberando as negras Eu já vivi de tudo que era pra viver Já briguei com tudo pra não te perder Deixei de fazer coisas que me faziam bem Vou andar curado, sozinho, sem ninguém Já revirei a cara, só tenta só te encontrar Mas não achei nada, você não tava lá Mas encontrei o bilhete que me fez acordar Pode ser meu seu caminho, tem outro em seu lugar Oh, cara na fada, você não vai ligar Até com isso que eu ver Vivo no juteco, estou bebendo até olho na cara E essa dor não para, não para, não para, não para Oh, mulher na fada, você não vai ligar Não venha sem desquecer O que você tá fazendo, eu juro que eu não mereço Só cometi um encer, sabe qual é Foi amar muito essa mulher Ei, Paraná Música bonita aqui do Dinei Gomes, cara lavada Iniciando aqui o terceiro bloco do programa Vaza na Mesa Redonda, programa especial de Natal de 2017 É, Paraná Tem pista pegando, né? Final de ano aí, muitas novidades, né? Muito E a Rádio Imperatriz aí, com um trabalho excelente Estou divulgando o trabalho do menino aqui, Dinei Gomes, com a banda Esporte amador, né? Rádio Tatiá está vindo aí E é uma luta, né? Está uma luta E o Dinei Gomes, o pessoal está pedindo aqui A pedida aí, qual está a pedida que eu estou pedindo aí, Dinei? Você abusou de mim Você abusou de mim? Você abusou de mim Você abusou de mim Você abusou com meu coração Jogou tudo fora Me deixando nesta soledão Agora volta arrependida Dizendo que seu grande amor sou eu Você pode ir embora, sou eu que não te quero mais Você pode ir embora, segue seu caminho e me deixe em mar Não quero mais me envolver com este amor No nosso caso faz amor, não quero mais me iludir Você sumiu da minha vida de repente Nem sequer pensou na gente, o nosso amor termina aqui Não quero mais me envolver com este amor No nosso caso acabou, não quero mais me iludir Você sumiu da minha vida de repente Nem sequer pensou na gente, o nosso amor termina aqui É isso aí galera de neilões aqui, ó, vivo pra vocês Dizer galera pra vocês o seguinte Esse mês de dezembro a gente tá fazendo a promoção lá na nossa página E vocês vão ver a promoção lá pra vocês seguirem Só sei que no final de tudo lá vocês vão ganhar Galera que for sorteado aí vai tá ganhando o valor de 700 reais Ou uma sexta de natal, viu galera, só entrar lá Vamos ver quais são as regras lá, eu acho que tem que curtir, compartilhar, comentar Só entrar lá que vocês vão estar concorrendo Com o valor de 700 reais É isso aí, Ediricó Ediricó, antes de bater um papo aqui com o Fernando Alves aqui Vamos ver o Milionário Zé Rico Milionário Zé Rico, bora Você quer trocar agora? Bora, pode trocar agora, vamos bater um papo aqui Preparar o Fernando aqui Nesta longa estrada da vida Com a frente não posso parar Mas pensa de ser campeão Alcançar o primeiro lugar Mas o tempo secou em minha estrada E o cansaço meu dominou Minha cisma se estureceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que sou Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que sou Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou em minha estrada E o cansaço meu dominou Minhas vistas se ressureceram E o final dessa vida chegou É isso aí Muito bom Aqui participação de Natal Programa Vasco Meledon Natal com o nosso Ednei Gomes Vamos começar aqui com o Fernando Alves Fernando, você fez a cobertura da Tragédia aqui em Neves Fala um pouco O que você viu Nessas reportagens que você fez De quarta-feira até ontem à tarde Olha Rubens Verdadeiramente foi uma Foi classificado como uma tragédia Nós que tivemos a oportunidade De estar cumprindo para o jornalismo da Imperatriz Vemos que a tempestade que como nós já dizemos Que durou aí mais ou menos de 15 a 20 minutos Trazendo em muitos danos Trazendo muito prejuízo para a população Moradores dos bairros de Barcelona, Santa Marta, Santa Martinha Moradores do bairro Santa Paula Da região central de Ribeirão das Neves Tiveram danos Tiveram aí grandes transtornos Porque uma chuva intensa Com ventos fortes Chuva de granizo Chuva essa que causou inundações Chuva essa que derrubou casas Arrancou árvores Jogando em cima de veículos Moradores E tivemos Nós vimos Tivemos Talvez a infelicidade De estar Cobrindo essa tragédia Essa catástrofe tão grande Que aconteceu Não só em Ribeirão das Neves Mas por onde Essa tempestade passou Na região metropolitana Ela trouxe vários danos Ela trouxe muito prejuízo Trouxe muito transtorno Para toda a população Moradores Viram que Na manhã de quinta-feira Na manhã de sexta-feira Moradores ainda Recuperando De toda De toda essa tempestade Moradores Fazendo limpeza Revolta Vemos que alguns bairros Governo estadual Órgãos competentes Também estão todos Que a região atingida por aqui Neves Pedro Leopoldo E depois Caeté Do outro lado da cidade É a coisa da natureza A chuva não para Graças a Deus Nas paredes da chuva E são coisas que não tem como evitar Deus é que é nosso Deus Sabe o que está fazendo Eu espero que essas pessoas Tenham força para se recuperar E seguir o caminho deles E vamos Eu sei que tudo dê certo Tá certo É de lei Vamos fazer mais um sucesso Com o programa O Sabor do Sertão Simbora Simbora Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou a mim Com emoção E matando as paixões E com alegria Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de um minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Em desespero Minhas lágrimas molharam a cronha No verdadeiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste a rodar E não te vi Ednei Gomes É o grande sucesso Da música sertaneja mineira Explodiram no Brasil Com a Rádio Imperatriz Estamos gravando aqui O terceiro bloco Aqui no Bar do Zequinha No bairro Bom Sossego Em Ribeirão da Zé Daqui dois minutinhos Vamos gravar o quarto bloco E especial Com toda a equipe da Rádio Obrigado Obrigado